Olá, torcida Coxa Branca, me fala é o Bernardo, tenho 19 anos, sou meio campista, sou natural de Curitiba e sou mais um pé do curso. Eu comecei no futsal, numa escola em perto de casa, aos 6 anos, e fui indo até lá até os 10. Nisso, eu fui fazer uma pelada com o meu tio no Trieste, não fui fazer, eu fui assistir ele e porventura um amigo dele faltou, chegou atrasado na verdade. E eu acabei participando. E nesse período que eu participei em uns 10 minutos, um roupeiro do Trieste me viu jogando. E se interessou, e pegou meu número, e foi aí que começou mais uma história no campo, antes era só o futsal. E fiquei pouco tempo no Trieste, saí de lá porque veio um convite do professor João Nogueira, para eu fazer um teste aqui, uma avaliação. Ele e o Matheus Costa, que hoje é treinador do Operário. E tipo, eu vim nessa aí, tem na hora. Era um clube de coração, sempre quis jogar aqui. E com isso, fui aprovado e estou aqui desde então, desde os 10. Minha família nem sempre foi coxa branca. Eles normalmente não acompanhavam muito futebol, mas meu tio, sempre coxa roxo. E tipo, quando eu comecei a jogar aqui, aí começa a pegar paixão, né? Comecei a gostar, acompanhar tudo, torcer pelo principal. Isso sempre ajuda a gente na base, né? Ele estando bem, a gente fica bem, cada dia melhorando. Ah, na minha infância eu só jogava bola. Não brincava, não soltava pipa, não era uma coisa que me atraía muito. Só jogava bola. E tipo, meu tio sempre me trouxe no estádio, assisti vários jogos contra o Flamengo, na época do Ariel, do Bill. Eu não tenho boas recordações aqui. Ah, ele fica muito orgulhoso, né? Toda a minha família, minha mãe que sempre me ajudou, mas ele especialmente por ser torcedor e tudo. E pra mim é uma sensação única, né? Meu time do coração, espero um dia dar muitas alegrias à torcida. Agora, tipo, trazendo a Copa do Brasil, se Deus quiser. E futuramente conseguir integrar o grupo profissional nesse momento, ajudar no acesso à Série A e trazer títulos, né? Que isso é o principal. Tem sido maravilhoso, né? Uma sensação única. Somos a primeira equipe a chegar nessa fase da Copa do Brasil. E tipo, tá todo mundo focado. Queremos muito esse título, a alegria da torcida, tudo. E mais um passado, assim, ah, minha trajetória até agora tem sido bem boa. Tô muito feliz aqui, conquistei alguns títulos, mas o principal vai ser esse, se Deus quiser. Ah, eu sou muito grato ao clube. Ele me formou como pessoa, me deu todo o apoio, toda a estrutura, escola boa. Tudo, não tenho do que reclamar. Tudo que eu devo, se eu chegar lá, tipo, se eu chegar no profissional, realizar meu sonho. Outros, assim, tipo, disputar uma Copa do Mundo. Tudo devo a eles. Não posso esquecer que foi aqui que me formou, foi aqui que me deu a primeira oportunidade. Brinco que eu não tenho sonho, eu tenho objetivos. E meu primeiro objetivo, não por parte, né? Meu primeiro objetivo é seriar aqui no profissional e conquistar um título. Esse é meu primeiro objetivo. Minha característica é, eu sou um volante mais segundo volante. Tenho a característica de condução de bola e passe vertical. E nessa Copa do Brasil pude fazer um gol de pênalti, outro gol, jogando mais adiantado. Fazer outro gol contra o Bahia e, quem sabe, na final vim mais gols aí. Alô, torcida da Coxa Branca. Queria agradecer a vocês pelo apoio, pela torcida que a gente vem tendo no Sub-20. E podem gravar aqui, quando eu chegar no profissional, um dia, se Deus quiser, vou dar o meu sangue e minha vida para esse clube, que me ajudou tanto.